O que ela tá fazendo? Como assim? O que ela tá fazendo? É um voltador! Não! Não é assim, ó! Não! Nem esse tem esse, é no meio! Não, até a menina... Obrigada, obrigada! Oh, muito obrigado! Muito obrigado! Ué, é isso aqui? É! Não é aquele, não? Não! Tá quanto, gente? 3x1! Eu sou torcedor com bandeira! 3x1! 1... 3... 4... Vai ficar assim! 4x4!